Meditação da Lontra Solte o peso do seu corpo e comece a respirar profundamente. Apenas sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Faça essa respiração consciente várias vezes e vá relaxando, soltando todos os pesos, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Solte tudo. Solte tudo. Relaxe completamente. E a cada vez que você inspira novamente, você vai se sentindo mais relaxado. Mais em paz e harmonia. Comece agora a imaginar que você está andando ao lado de um riacho. Ande tranquilamente por esse lugar e vá apreciando tudo ao seu redor. Aprecie também a música da água, o som do rio, desse riacho. Sinta a paz e a tranquilidade da natureza ao seu redor. Então, você começa a ouvir um barulho diferente vindo do rio. É um grupo de lontras. Elas parecem muito alegres, amistosas e divertidas. Observe-as. Veja como são gentis umas com as outras. Como o ambiente do grupo é tão saudável. Você consegue observar uma mãe com dois filhotes. O grupo das lontras é muito divertido. De repente, uma dessas lontras avista sua presença. Ela alerta as outras e começa a vir em sua direção. Diga mentalmente. Diga mentalmente a lontra. Eu vim em paz. Eu estou aqui para aprender. A lontra parece receber a sua mensagem e agora ela começa a se dirigir até você. Agache. Olhe diretamente nos olhos dela. A energia da lontra é a energia de uma curandeira. A lontra agora pede que você se deite. Deite-se. Aonde você está? Ela começa a ajeitar o espaço para que você se sinta mais confortável. Sinta o cuidado maternal e afetivo da lontra. Outras pequenas lontras também começam a chegar. E de repente, todo o grupo de lontras está agora a seu redor. Respira. Respira. Solte-se. Deixe com a magia das lontras. Você agora irá receber um atendimento muito especial. A lontra continua fazendo o seu atendimento. E agora ela traz um saquinho de medicinas mágicas e sagradas. Muitos segredos existem dentro de um saquinho de medicinas de uma lontra curandeira. E agora você poderá experimentar algum deles. Primeiro, ela tira de lá de dentro pequenos cristais que ela vai disponibilizar em alguns lugares do seu corpo. Isso, continue respirando. Deixe com a lontra. Ela agora irá alinhar a sua energia física para que você possa ter outros acessos. que você possa ter outros acessos. Esteja no estado de recepção. E simplesmente aceite. Aceite os cuidados da medicina da lontra. que você possa ter outros acessos. A lontra cura de seus caminhos de medicina da lontra. A bolsa de seus caminhos de medicina da lontra. Como é que você pode deixar um atendimento muito importante. ? A bolsa de seus caminhos de medicina. Que sim? Uma lontra. Uma. Uma. Uma lontra. Uma. 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 Uma lontra. Agora ouça o som da lontra e sinta-se banhado pela vibração sonora da sua voz. A voz da lontra ativa os cristais que estão sobre você. E agora eles começam a receber muita força. Sinta a força da lontra chegando e sendo recepcionada pelos cristais. E alimentando essa parte do seu corpo com toda a cura e dedicação que só o totem da lontra sabe ter. Excelente. Agora você está limpo e carregado. Para a grande experiência que a medicina da lontra está prestes a lhe oferecer. Agora você pode se sentar. Retire os cristais e devolva para alguma das lontras. Ela saberá o que fazer com eles. Agora o grupo das lontras começa a se mover. Nesse movimento, eles começam a desdobrar imagens do espaço-tempo. De repente, você está transportado para um momento diferente da sua vida. O totem das lontras irão agora lhe espelhar imagens emocionais. Situações em que você se levou muito a sério. Você agora irá rever. A energia das lontras começa a fazer com que essas situações se encenem novamente em sua frente. No entanto, a energia do palhaço sagrado que existe dentro do totem da lontra irá mostrar de forma controversa aquilo que você não conseguiu ver. O espelhamento, o reflexo, a anti-história por trás dessa história. Alontra apenas deseja que você retire a seriedade que depositou sobre você mesmo, sobre as pessoas dessa situação e sobre toda essa situação e condições. Retire a seriedade e divirta-se. Divirta-se mais. Olhe para essa situação e perceba de que maneira você pode brincar com ela. de que forma você pode se despir de todos os pesos que estão sobre você, modificando a maneira como você poderia lidar melhor com essa situação. Veja o grande rio, a casa das lontras e deixe tudo fluir. Solte todos os pesos, solte tudo de si mesmo e de todos. Jogue fora as expectativas, sorte, deixe correr no rio das lontras. Se você sentir dificuldade, segure na mão das lontras. Ela pode ajudar você com isso. Este animal de poder ensina que nenhum peso demasiado vale a pena. Viver não pode ser uma luta sem fim. Viver tem que ser gostoso, cheio de entusiasmo, harmonia ao nosso redor. Agora, a lontra retira mais um segredo de dentro do seu saquinho de medicinas. E agora, insere esse remédio no seu coração. O toque da lontra no seu coração é muito caloroso. Você recebe uma energia muito poderosa, acalentadora. Respire para receber este último remédio do espírito da lontra para você. Se você faz parte do totem da lontra, você agora irá se transportar para dentro dela. Viva a medicina dela, recarregue a sua energia agora, a partir de dentro. A cada segundo em que você passar aí dentro, você recarregará em mil a sua energia. Se você está apenas visitando esta medicina sagrada, continue recebendo todos os atendimentos do clã das lontras. Muito bem. Amém. Agora, veja se no rio, no mesmo lugar, estão todas as lontras. Agora só antes, aprenda com elas a confiar no fluxo da vida, a se soltar na correnteza, a se aventurar mais. Se você precisar de ajuda, procure a mão de alguma lontra, mas vá, solte-se, vá com o rio agora. Desvie os obstáculos, pedras, troncos e divirta-se. Desvie os obstáculos, pedras, troncos e divirta-se. Nesse momento, a sua confiança vai aumentando ainda mais. A sua confiança em si mesmo, na vida, no grupo. E o seu espírito lúdico também se recalibra com essa experiência. A sua criança interior. Divirta-se. Muito bem. Excelente. Agora chegou o momento de regressarmos. Olhe ao seu redor. Agradeça ao rio, a sua correnteza, o seu espírito, a sua vida, a sua importância na natureza. Agradeça ao espírito das lontras. Por todos esses ensinamentos maravilhosos. Agradeça a si mesmo. E agora, se você faz parte do Totem da Lontra, você vai continuar conectado a ela, imaginando-se dentro dela, mesmo quando esta meditação acabar. Comece agora a trazer toda a sua atenção para o momento do aqui e agora. Agora, novamente, comece a respirar de forma consciente. Agora, trazendo toda a sua atenção para o seu corpo, para o momento do aqui e agora. Vá retornando para a sua consciência normal. Mova o seu corpo lentamente. Muita paz. E aí, gostou da meditação da lontra? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para receber notificações, compartilhe. Essa é a melhor maneira de você ajudar o nosso propósito das medicinas animais chegarem às pessoas que têm essas vibrações animais. Desejo que você encontre seu animal de poder. Muita gente fala isso para mim. Priscila, qual é o meu animal de poder? Desejo que você encontre mesmo qual é a sua força animal, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.